Cadê você, Vavá? Valeu, aqui! Oi, pessoal! Bora fazer esse unboxing junto, o que será, hein, Val? Olha o tamanho dessa caixa! Então, bora falar do On Cloud Monster 2, Val. Esse que é um tênis de máximo amortecimento, que dá pra usar em vários tipos de treinos, né, Val? Sim, treinos e também fora dos treinos. Quando você usa pra ir pra academia, você pode usar no seu dia a dia. Eu vejo, inclusive, muitas pessoas usando o On Cloud Monster 2 com calça jeans, com vestida, porque ele tem esse design muito tecnológico até, né, os clouds dão essa impressão de tecnologia e também um acabamento super fino. Eu sou fã dos tênis da On, eles são muito bonitos, né? São bonitos, um excelente acabamento, você percebe que é fino. Será que o pessoal prefere tênis preto ou branco, hein? Ah, eu acho que vou chutar preto. O que vocês preferem, tênis preto ou branco? Branco é mais chique. Branco é chique, mas pra combinar o preto vai com tudo, hein? Val, esse tênis, ele tem 6mm de drop, sendo 33mm na parte da frente por 39mm na parte de trás, ele ficou mais alto do que a edição anterior. O Monster é o tênis que tem o maior Cloud Tech dos tênis da On. Que são esses buraquinhos, né, esses hexágonos, né, Val? Exato, esses buraquinhos aqui, ele é maiorzinho e ele dá essa sensação maior de amortecimento. Sim, eu acho que o Monster é aquele tênis pra quem procura uma absorção maior de impacto, mais amortecimento, um tênis pra você fazer os seus treinos de rodagem. E Val, uma das diferenças desse tênis com relação ao anterior é que agora ele tem duas camadas da espuma Helium. Espuma Helium que é uma espuma com injeção de gás L, então a gente vê que tem, nessa parte cinza mais clara aqui, ela tem uma outra densidade. O cabedal, ele é em mesh tecnológico, muito parecido com a edição anterior, né, não mudou muita coisa. O que mudou é que antes tava escrito Cloud Tech, bem grandão e bem estouradão aqui, agora tá escrito On Running. Muito chique. Sistema de amarração também mudou, antes os passadores eram mais grossos, né, agora são cabos bem fininhos aqui, o quadro me parece que é o mesmo, tem furo extra, a lingueta ela é super fininha, e o colarinho também é do material bem macio, acabamento de primeiríssima qualidade, Val. A forma desse tênis é um pouco mais larga, e eu sei que alguns corredores preferem tênis um pouco mais largos pra poder movimentar bem os pés, isso vai funcionar muito bem se você tá procurando. E os tamanhos vão de 33 a 46, então pega um número maior aí que vai funcionar muito bem pra você, né, Val? Muito. Além dessa espuma Helium que a gente já falou, antes a gente tinha a presença aqui da Speedboard Aparente, que é uma placa de propulsão, né, ela é num material de, acho que é TPU, imagino eu, e agora a gente tem um solado diferente, não tá mais aparente, mas tem a presença da Speedboard na parte interna. Faz com que ele fique um pouco mais rígido, você não consegue, vem lá. É, não tem uma flexibilidade tão grande. Não tem uma boa flexibilidade, ele é mais firme. E falando do solado, a gente tem uma borracha carbonada em pontos estratégicos, onde o desgaste é maior. Não tive tantos problemas de desgaste na edição 1, imagino que na segunda edição também a gente não vai ter nenhum problema. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo review comparativo do Cloud Monster 2 com o Cloud Eclipse, que também é um modelo de máximo amortecimento da ON. E que o pessoal gosta bastante também. Vamos pegar a nossa amiga balança, Val? Vamos ver quanto está pesando o ON Cloud Monster 2. No tamanho masculino, 41,302 gramas. E no tamanho feminino, 36,245 gramas. O preço de lançamento é de R$1.149,00, link na descrição para quem quiser comprar. Dudu, faltou a dureza, Dudu. Se a gente não faz, o pessoal fica bravo, Val. Vamos ver, lógico que é uma referência. 34 short A nessa parte aqui do calcanhar. E nessa segunda camada, vamos ver aqui, Val. Aqui vai ser difícil medir. 34,5 short A, Val. Está um pouquinho mais firme na parte da frente. Você já usou um tênis da ON? Conhece os tênis da ON Running? Eu acho que sim. Comenta para a gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp. Também se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu like. Nos vemos na próxima. Muito obrigado por ter me assistido aqui. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Abraço a todos. Tênis certo. Tchau, tchau, tchau.